Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Pelos pobres de espírito, entendem-se aqueles que são pobres de desejos terrestres e nada querem fora de Deus. Estes são pobres nos desejos, mas não na realidade, porque desde a presente vida vivem contentes. Por isso, o Senhor não diz, deles será, mas deles é o reino dos céus, porquanto já nesta terra são ricos de bens espirituais que de Deus recebem. Apesar de pobres em bens temporais, vivem contentes em seu estado, em contraste com os ricos em desejos terrestres que na vida presente sempre são pobres e vivem descontentes, por grandes que sejam as suas riquezas. Jesus Cristo, como diz o apóstolo, que ser pobre, para com seu exemplo, nos ensinar o desprezo dos bens terrestres e, desta forma, nos tornar ricos em bens celestes, que são imensamente mais preciosos e de duração eterna. Eis porque declara que, quem não renuncia a tudo quanto possui na terra com certo apego, não pode ser seu verdadeiro discípulo. Convençamo-nos de que só Deus nos faz contentes, mas não faz plenamente contentes, senão aquelas almas que o amam de todo o coração. Que lugar pode o amor de Deus achar num coração cheio de coisas terrestres? Muitas almas se queixam de que na meditação, na comunhão, nos outros exercícios de devoção, não acham a Deus. Santa Teresa lhes diz, desprende o teu coração das criaturas e acharás a Deus. Vamos desfazer, portanto, de todo o afeto terrestre e especialmente da vontade própria. Demos a Deus toda a nossa vontade sem reserva e digamos, Senhor, disponde de mim e de tudo o que é meu, segundo o vosso agrado. Não quero senão o que vós quereis e sei que não quereis senão o que é melhor para mim. Fazei que eu vos ame sempre e nada mais desejo. O meio, pois, para adquirirmos esse amor divino predominante é a santa oração. Roguemos, portanto, sempre a Deus que nos deu seu amor e assim nos veremos desprendidos de todas as coisas criadas. Das meditações quaresmais de Santo Afonso Maria de Ligório Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vigiai e orai. Amém. 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 Amém.